O meu nome é Paulo Santos, sou um curioso pelo rap e há uns tempos criei um hipopótamo. Agora, saí do Instagram e vim até à POC falar com algumas personalidades do nosso underground. Hipopótamo. Olá pessoal, hoje vamos estar no paléio com um Stray, um MC de Gaia, com um percurso recheado de samurais, droids e até unicórneas. Se desquilificarmos o imaginário de Stray, encontramos a sua camada menos sci-fi e mais humana, o que torna a sua escrita ímpar. Stray, obrigado por aceitares o convite, antes de mais. Obrigado, Leo. E agora, aqui em primeiro lugar, para entender como é que isto tudo começou, qual é que foi assim o teu primeiro contacto com o rap e com o hipop e como é que isso se extrapolou para ti enquanto MC? Ok, sim. O meu primeiro contacto com o rap, sem eu ter noção ainda o que é que era hipop, foi com o Gabriel Pensador. Ok. Ok. O primeiro disco que eu comprei na vida, que eu comprei quer dizer que consegui gravar aos meus pais para que me comprassem, foi um disco de rap, que foi o primeiro disco do Pensador, que eu acho que saiu para em 93, eu só tive acesso a isso para em 94. E pronto, eu adorava aquilo e achava que era uma cena mesmo incrível e era uma coisa que eu consumi muito, mas nessa idade, tinha para aí 10 anos, pronto, 11 que fosse, não tinha sequer consciência do que era aquilo. Do que era aquilo. Um bocadinho mais à frente apareceu o Nadar, portanto os Black Company e essa compilação que saiu na altura e isso também foi assim um bocado um marco no sentido em que era algo que eu percebia que adorava, não é? O conceito daquilo, daquele estilo de música, embora ainda não percebesse exatamente, não é? Mais uma vez, ainda o conceito. O conceito, exatamente. E depois, um bocadinho mais para a frente, assim aleatoriamente, vou buscar agora aqui uma referência um bocado old school, que era o Caderno Diário, que era um programa de RTP2 para os jovens. E em que é que consistia esse? O programa? Sim, sim, o programa. O programa era uma espécie de telejornal para os jovens, percebes? Para os jovens, não é? Aquela coisa fixe. E lembro-me que lá passaram uma música de Cypress Hill, que acho que era o Insane in the Brain. Lá está, se calhar isto até pode ter sido um bocadinho antes, um bocadinho depois, agora não estou bem, porque o Insane in the Brain saiu para em 96 também, acho que eu, não estou enganado, espero não estar enganado. Mas pronto, essas coisas podem estar todas um bocadinho confusas, não é? Ah sim, mas também já foi... Não é linear. Claro. Mas são assim as tuas maiores referências daquela altura de começares a estruturar o... De começar a perceber o estilo de música, a cultura, porque era uma coisa que me atraía imenso, sabe? A música, o visual, o estilo, tudo aquilo que hoje em dia, percebe? A cultura era uma coisa que me chamava muito. E então, com essa primeira, com essa assim, aparição do vídeo, foi uma coisa que eu fiquei assim, tipo, fogo, isto é meu amor. E deu o vídeo? Deu o vídeo. Na altura deu o vídeo? Nesse programa, sim. Nesse programa deu o passar no vídeo. Na altura também, sei lá, na altura não tinha, acho que não havia TV cabo, pelo menos, eu não tinha acesso a essas coisas e... Não, acho que não havia em Portugal nessa altura. Ah pá, e de repente tens ali uma coisa acabada de... Não é? De ir dos Estados Unidos e a soar super diferente a maior parte das coisas que se ouvia. Pronto, sendo também que tenho aquelas referências também daquilo que estava a fazer em Portugal. E foram esses os meus primeiros contactos. Depois, um bocadinho mais para a frente, nos anos a seguir começo a descobrir o hip-hop português e começo também um processo mais de conhecer e descobrir o hip-hop. Nessa altura também começam a aparecer mais discos, eu começo também a ter acesso a mais coisas e começo a descobrir, pá, os U-Tangs da vida, pronto, e tudo. E então aí é mesmo aquele cair dentro totalmente. Aqui ainda me parece o U-Tangs ser uma grande referência até para coisas que tu fizeste mais tarde. Até seja a nível de Monster Jinx, acaba por haver sempre uns ideais muito... Sim, U-Tang. ...muito paralelismo com U-Tang. Sim, sim, grande, grande, grande. O meu sonho no fundo era ter um U-Tang Clan. Estás a ver? Era ter um... Ok. Um... Um U-Jinx Clan. Isso era muito bom. Diz-me então agora mais uma coisa. Tu mais tarde, após já estares aqui, já estabelecido no que é estudo do Rap e do Hip-Hop, entras na compilação Matarrueses? Sim. Entras também no segundo álbum do Matuzu, o Funk Matarrueses. Como é que surge esta entrada para a Matarroa e consequentemente nestes projetos? Ok, eu acho que para isto tenho só que te explicar um bocadinho, fazer aqui um preâmbulozinho daquilo que... Antes. Como é que eu entrei mesmo depois a começar a fazer Rap e assim. Mas foi um processo rápido daí até chegar ao Matuzu, foi uma questão de anos. Eu nessa altura, quando estava cada vez mais dentro, ali entre 99 e 2000, foi a altura que eu comecei a brincar ao Rap. Ok. A querer fazer umas coisas, pronto. Também porque nessa altura já estava mais influenciado por aquilo que já se fazia aqui no Porto, sobretudo. A Mãe da Gap, depois uns anos a seguir também no Matuzu, mas tudo ali muito naquele ciclo. A Mãe da Gap, dilema, acho que são as coisas que toda a gente, toda a nossa geração, a minha geração e imensas gerações a seguir. Foi bastante... Foi super marcante. Super marcante. E nessa fase, o que é que eu fazia? Pá, andava na escola e basicamente queria que o pessoal que usava comigo curtisse hipótese. Ok. Porque eu andava, eu sou de Gaia, mas eu andava numa escola que é a escola de Valadares. Então não era assim, não era o epicentro do hip-hop, como outras escolas aqui eram. Estás a ver? Então eu era o único driver da escola. Sim, era outsider da CNIC também. Opa, então eu tentava vender um bocado a conceito hip-hop para o pessoal e assim, pronto. Mas estava desligado de uma crew, de algo assim. E nessa fase comecei a fazer música sozinho. Pá, basicamente tinha... Arranjava beats, tipo hip-hop e jay, que era assim uma coisa lendária. E comecei a gravar para cassetes em casa as minhas cenas. Só que lá está, isso quase nem é histórico porque tudo quase não foi consumido, percebes? Ok. Eu ainda fiz na altura umas cassetes e depois passavas aos amigos ou vendias. Eu não cheguei a vender umas na escola, na escola. Ainda vendeste? Sim, sim, sim. Mas lá está tudo isso, pá, é quase desconhecido completamente. Sim, sim, sim. Mas uma dessas peças chegou à mão do Martinez. Ok, e deixa-me só interromper, desculpa. Antes disso, quando já estavas a distribuir essas cassetes, o teu nome já era Stray? Já. Ok, sempre desde o início, nunca mudou? Sempre. Não, nunca mudou. Ok, só queria mesmo esclarecer isso. E depois essa cassete chegou às mãos do Martinez. Não foi uma cassete, foi já um CD, digamos assim. Sim, porque eu não tinha gravador de CDs, mas consegui gravar as cenas para o computador com um microfone, pá, horrível. E depois fui à casa de uma pessoa que eu conhecia, que tinha um gravador de CDs em espinho, que morava em espinho e eu fui lá para ele passar as músicas. Foi, foi. Que eram pessoas que eu conhecia entretanto do IRC. Ok. Ou do Mirk, não é? Do Mirk, sim. Porque também foi muito aí que eu desenvolvi os meus primeiros contactos com outras pessoas do hip hop. A nível nacional ou mais só focado... A nível nacional. Ou seja, eu conhecia as pessoas do hip hop, entre aspas, através do IRC. Ok. Nessa altura, acho que até o Casio foi, não, foi provavelmente por ali também acho que Ah, que também falaste pelo. Sim, sim, sim. Então havia ali um caldeirãozinho de malta que... Sim, sim, sim. Que eram os putos do hip hop que, opá, que tinham internet. Exato, exato. E que de certa maneira, para mim, depois o pessoal encontrava-se e foi assim uma certa cru, não é? E dali, pá, muitos dos meninos não estão ligados, outros continuam ligados e foi um bocado por aí também a minha base em termos de entrar na comunidade, digamos assim. Pronto. E também conheci o Martinez aí. Porquê? Porque na altura, no IRC, basicamente o pessoal fazia uma piratariazinha, pronto. O que acabava por ter, se calhar, mais benefício do que ao contrário porque disseminava-se imenso por ali, não é? E depois, de repente, descobrias as coisas e depois descobrias a Macev, então já ias à Macev comprar os CDs, pronto. E disseminava-se muito por ali. E então, nessa altura, o que é que eu fiz? Ah, havia pessoal que põe esses discos em, pá, em diretórios que conseguias depois ir lá sacar e eu adicionei o meu disco. Ah, é esse? É isso. Mandei alguém que era opé do canal, estás a ver? E depois lá é isso. E o Martinez ouviu isso. Ok. Ok. E depois veio falar comigo, ele era o ceruante no IRC, e ele veio falar comigo um dia e eu assim muito tipo, como assim, estou a falar com o Martinez? Não, não acredito. Nessa altura o Matosu para mim já estava sendo uma grande, grande influência. Ok? Porque, pá, porque tinha um estilo diferente e, opá, tinham outras referências, pronto. E isso para mim na altura era importante. E eu gostava muito também do que eles faziam. E então ele falar comigo foi assim tipo, uma coisa mesmo estranha. E depois quando eu os conheci na vida real, tive, por acaso ainda estava, ainda hoje pensei nisso, que é a sensação que tu tens quando conheces um rapper, um MC, que conheces ouvir as músicas dele e depois de repente sentas com ele e ouves aquela mesma voz. Exatamente. E ouves aquela voz a falar contigo. Num contexto completamente diferente. Então, para mim era uma coisa assim mágica, percebes? Claro. E se calhar é mais normal. Porquê? Porque tu tens, opá, tens as redes sociais, tens tudo e estás habituado a ouvir as pessoas falarem até para ti, não é? Sem ser, não uma maneira... Exato. Não quer dizer que seja num álbum. Até às vezes vais ver uma entrevista. Ou seja, apanhas um quadrante da pessoa diferente do álbum. Exatamente. Sim, sim. E nessa altura era tão... Tu conhecias o disco. Claro. Conhecias as pessoas a falar no disco, mas nada. E depois de repente aquela voz, não é? Que tu conheces, está a falar contigo. Claro. E eu lembro perfeitamente ter essa sensação em relação ao Kiko, em relação ao Martinez, de uou, isto são pessoas, isto é mesmo mágico. E pronto, e o Martinez, voltando um pouquinho atrás, o Martinez descobriu-me aí e falamos um bocado e ele basicamente convidou-me para casa do Kiko e eu fui. E pá, com 16 ou 17 anos estou a apanhar dois autocarros, de Gaia para Matozinhos e assim meio assustado. E pronto, ou seja, a minha ligação com a Matarroa, com aquilo que depois iria ser a Matarroa, começou aí. Ok. E bastante cedo dentro dos anos de vida da própria editora. Sim, foi antes da editora em si existir. Ok. Porque isto que eu estou a dizer foi para em 2002, este processo do Martinez me descobri. E a editora em si começa em 2003. E 2003, para aí sim. A compilação Matarroa, se não me engano, é para aí 2003. Foi para aí 2004. E eu posso estar a dizer mais nele. Se calhar foi 2001, 2001, mais. Mas pronto. Mas foi muito perto da criação da... Foi, foi. Ou seja, foi muito orgânica a tua entrada nas... Sim, foi. Nos projetos. Porque eu era uma das pessoas... Pá, eu gosto de... Não quero dizer apadrinhados, mas no fundo era isso, sabes? Eram uns... Eu, o Paulo Leitão e havia também outras pessoas que, entretanto, também não continuaram, mas que estavam ali presentes. Claro. Ou seja, que eram uma espécie quase de estudantes, não é? Tipo... Tipo os mutantes do... 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 ir sem nenhum, sem achar que ia acontecer alguma coisa, não é? Aquilo vai acontecer. Sim, não fazia a mais pequena ideia do que é que ia acontecer, ou se ia acontecer alguma coisa. Eles nunca me disseram, aí nós estamos interessados em ti, não é? Em ti, não, queres bicar, não sei quê, e pronto, e eu fui lá. E tu, um bom estudante. Claro que sim, não vou desperdiçar esta oportunidade. E depois, após entrares nesses projetos iniciais, eu queria entender como é que eram vistos os projetos da Matarroa pelo público e a ideologia da Matarroa, porque às vezes parece-me que a Matarroa e até Monster Jinx, que vamos falar mais tarde, às vezes conotados de uma maneira mais alternativa, e eu gostaria de entender se essa conotação faz sentido. É assim, acho que na altura faria sentido, ok? Hoje em dia há luz de hoje, faz sentido falar em alternativo, faz sentido, pá, não sei se faz, se calhar já não faz, mas naquela altura eu acho que faria sentido, porque a linha editorial que se cria para a Matarroa era de facto uma coisa diferente, pelo menos no início. Depois, claro que existe a realidade, e a realidade que há os discos que aparecem, que são boas oportunidades ou não, mas isso tudo está na cabeça do Martinez e não na minha, portanto que ele é que era a pessoa que lidava com isso. Mas o conceito inicial daquilo que me é transmitido a mim e que eu acreditava, e acho que toda a gente à volta acreditava, era que, pá, era uma plataforma para lançar projetos de hip-hop que menos convencionais, pronto. Para Os Matosu ser menos convencional, eu não sei se era uma coisa de... não sei se eles queriam ser assim, eu acho que eles eram assim e acabou. Achaste que já era o normal deles? Sim, era o normal deles. Não era pensado, não era já... Sim, pá, embora eles tivessem também um bocadinho de... tivessem orgulho nisso, como eu também tenho. Exatamente. Mas acho que era como eles... pá, nós fazemos o que nós fazemos. Fugir um bocado à regra não tem que ser uma estratégia, pode ser... Não, 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 e não acho que fosse minimamente uma estratégia. Agora, que olhar para a existência disso e saber, não, nós somos assim e vamos tentar projetar isto e projetar outras pessoas com uma mentalidade ou com uma... Com um modo de... Com um modo de fazer as coisas próximo, acho que sim, acho que era isso, sim. E nesse sentido realmente o que se fazia, o que a Matarroa estava a fazer era... era diferente, era bastante diferente. Não digo que não existissem simultaneamente outras pessoas a fazerem coisas tão diferentes também. Ok, ok, sim, sim. Mas olhando para a Matarroa especificamente era uma coisa diferente do que se fazia cá, pelo menos. O impacto foi bem aceito e esses conceitos mais left field não foi nada que afastasse... Até porque a Matarroa é mesmo um pilar e as pessoas... Eu diria que inicialmente não, não, porque os Matosu estavam ali dentro daquele caldeirão, daquilo que eram as bandas de hip-hop originais, os gerais no sentido de serem as primeiras, do Grande Porto. Ok. Ok? Um bocadinho mais left field que as outras, mas sobretudo quando pões as outras ao seantre, não é? Sim, sim, sim. É um bocadinho mais left field, mas tinham esse respeito, sabe? Tinha essa admiração, aquele real recognize real, sabe? Claro. E nesse sentido acho que essa aura de Matosu depois se espalhava para o resto. Ok. E claro que de certeza que alguns círculos tiveram resistência. Sim, sim, sim. Mas de certeza que outros valorizaram mais por causa disso. Mas de facto é... Eu pergunto isto porque era tão diferente, mas os anos passam e as pessoas acho que conseguem reconhecer, e era isso que eu queria entender, se na altura entender, ok, não é por ser diferente que isto não é bom ou quer que seja, é tão válido quanto tudo o resto, compreendes o que eu estou... Compreendo. É difícil. Eu acredito que isso fosse assim. Agora, eu estava extremamente ligado. Claro, claro sim. Estavas na... Para mim era difícil ter uma percepção legal do que é que era... Do que é que era... Fora. Como é que se via de fora. Ok. E além de que eu era miúdo e não tinha acesso a tudo, como tenho... Claro, sim. Como agora é muito mais fácil entender... Como agora é muito mais fácil entender... É mais fácil de ter. Eu agora consigo ir à net e perceber o que é que as pessoas pensam sobre uma coisa. Exatamente. Na altura não era assim tão simples. Ou seja, nós tínhamos, se calhar, a opinião das pessoas que estavam no fórum da Matarroa, não é? E que iriam ser opiniões mais positivas. Claro sim, porque já estão dentro daquele nicho. Daquela facção. O que é que as pessoas por fora pensavam? Pá, não sei. Mas acredito que pelo menos esse reconhecimento de validade acho que sim, acho que existia. Sem dúvida. Depois em 2007 aparece o que podemos chamar de que é o teu projeto mais... Não é solo, é com o Paulo Leitão, é o Conversas de Café. Sim, mas é o meu primeiro disco. É o teu primeiro disco. Como é que isso surge? Ok, então é assim. O que é que era o Clá da Matarroa? A ideia do Clá da Matarroa não era ser necessariamente eu e o Paulo Leitão. Ok. Era uma goltana do Tang, era uma espécie de killer bees em relação aos Matuzú que seriam-nos o Tang. Sim, sim. Então Clá da Matarroa era uma espécie de... seria uma espécie de entidade agregadora da crew que está ali à volta de Matuzú ou da Matarroa. Sendo que naquele momento era Stray e Paulo Leitão. Ok. Porque éramos as pessoas que estávamos mais próximos, estávamos ligados, estávamos a participar nos discos de Matuzú. Então era isso, éramos uma espécie de discípulos, ok? E Clá da Matarroa foi isso. Esse disco saiu em 2007, mas foi essencialmente feito entre 2003, 2004, 2005, que foram quase simultaneamente ao fim, ou melhor, se calhar começou o Enquanto Funk Matarroa, acho que é o segundo disco que Matuzú estava a ser feito e depois, logo nos anos a seguir, numeral foi um bocado a lançar. Ah, ok. Entretanto também se fez a Matarroa, depois como editora, ou melhor, percebeu-se a validade da Matarroa como editora, processo de gravação, enfim, mata de coisas, não é? Também a solidificação da Matarroa para perceber se fazia sentido lançar o nosso disco ali ou não. E depois também lá está, éramos muito maiores, tínhamos vinte e poucos anos e estávamos cheios de vontade que o disco saísse. Então parecia que foi uma eternidade até o disco saísse, se calhar hoje em dia era um processo completamente normal. E se calhar muito mais fácil, não era? Sim, sim. Se calhar eu estou a fazer um disco, vou lançar um disco, que por causa até é verdade, mas que comecei a fazer há um ano, ou se calhar há dois, ou se calhar há seis. Claro. E é normal, e na altura nós, estávamos cheios de sangue na galha, não é? Queríamos era ter o nosso disco e lançar o nosso disco, então se calhar pareceu que foi, demorou mais tempo. Mas foi isso, e eu e o Paulo Leitão fomos quase colados ao outro. Ao outro e fazer essa… Sim, mas até foi o Paulo Leitão na altura que teve até essa primeira… que acho que até teve essa ideia de nos juntarmos os dois, porque eu acho que inicialmente até queria fazer um disco a solo. Ok. Mas foi uma coisa espetacular e que eu… E que é uma dinâmica que se nota a nível do álbum, de uma ponta à outra, que eu sinto que é coeso. Sim, lá está, pronto, obrigado, não é? Eu diria que sim, porque aquele álbum depois foi quase um reapanhar de tudo o que nós tínhamos, porque nós, como reapanhar não é palavra, mas pronto, tínhamos uma seleção. Ok. Nós tínhamos um monte de músicas, portanto, da mesma maneira que há o disco de Cláudio Matarroa que saiu, há para aí mais outro disco de músicas que não saíram. Ah, ok. Tipo os takes que ficaram… Os takes que ficaram, demos e outras funções. Nós na altura, até quando saiu o disco, já lançámos uma música exclusiva para, na altura, para o iTunes. Se comprasse a versão digital do álbum… Ah, ok. Já vi assim, tipo… Sim, mas era muito embrionário, era o início dessas coisas. Claro, essa… Já tinhas uma música extra… Essa surpresa. Exatamente. Deluxe, já tens… Sim, sim, sim. E essa música também estava meio perdida, mas… Já agora como é que se chamava essa música? Essa música se chama-se Mambo. Mambo? Sim. Ok. Que agora parece que vai ser uma coisa muito estranha. Vou pesquisar… Vou pesquisar isso. Tu depois, também por volta desta altura, surgem colaborações com o NERV. Como é que surge essa conexão entre ti e o NERV? E o NERV? O NERV… O NERV… Eu conheci o NERV através do PULSE. Ok. Que é o Magalhas, que é também um dos MCs da Monserginx. Que na altura era… Eu conheci porque ele era um dos participantes do Fórum da Matarroa. Pronto. E ele conhecia o NERV, que na altura nem sequer… E não era o NERV, tinha outro nome da MC. E nós conhecemos através… Um bocado através disso. Pronto. Então eu acompanhei esse processo dele de… De crescimento, de desenvolvimento numa fase inicial. E decidimos que era fixe fazer… Fazemos alguma coisa. Sim. E eu também fui um bocadinho responsável pela introdução. Pelo menos o meu registro na minha cabeça está assim. Eu contribuí também para a entrada dele na Matarroa. Ok. Por uma altura nós até gravamos o EP dele em casa do Magalhas, do PULSE. Ele veio cá e gravamos isso e não sei o quê. Para depois fazer chegar ao Martinez. Pronto. Portanto, terei tido também algum papel nisso. Ok. E tu, nessa altura que estás a colaborar com ele, até no Eu Não das Palavras Troca Ordem, tu tens uma música que produziste. Sim, sim. Para além de outras músicas no Conversas de Café, que também produzidas por ti. Sim, eu nessa altura também produzia, pronto. E foi uma coisa que eu fiz durante muitos anos, embora nunca tivesse tido o mesmo empenho nisso, do que teria como rapper. Mas gostava, sei lá, e um dia não posso lembrar e voltar a produzir. Ok. Mas para já não está assim… Mas tens coisas em casa lá… Tem, tem. Tem muita coisa. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Uma faceta não tão conhecida tua… Sim, sim. E também com uma personalidade muito brincada, como na tua escrita. Nós notamos que é uma escrita muito tua, a nível de produção também… A nível de produção também acontece a mesma coisa. Pronto, lá está. Se tu se olhares para o catálogo daquilo que eu efetivamente produzi, que saiu, são poucas músicas. Sim, sim, sim. Não, mas dá para entender logo uma estética, não é? Sim, uma certa estética, sim. E aquilo que eu produzii tem de facto essa estética. Eu tenho um álbum inteiro, um unreleased, que tem muitos beats e muito nessa estética. Mas lá está, não foi a minha maior aposta. Até porque nessa altura também já estava com a Monster Jinx, não é? Trabalhando, estava envolvido na Monster Jinx, e de repente tinha produtores muito melhores do que eu… E então ficaste dizendo, mais vale deixar isto… Exatamente. E até porque eu também não gostava de rimar nos meus beats. Ah, ok. Nunca gostei de rimar nos meus próprios beats. Era esquisito para ti essa sensação… Era estranho porque… Não te consegues desassociar da… Não, eu basicamente via as tracks, não é? Via a parte visual da produção, então não me conseguia desassociar daquilo. Ou seja, eu sabia como é que as coisas estavam montadas, então eu não conseguia ouvir o beat, eu via as coisas que eu tinha… Sim, como é que tu tinhas construído… E não conseguia desassociar disso. Exatamente. Estavas mais a ver o ecrado com o motor… Exatamente, exatamente. Não é? Então sempre feri realmente de rimar em cima de beats de outras pessoas. Ok. Isto depois aqui, passando para os teus trabalhos a solo, tu tens dois projetos, tens o Diabo 2011 e o Coraçãozinho de Satá 2013. Sim. Mais uma vez são projetos com conceitos muito vingados, eu sinto que as letras são densas, até sim etéreas, instrumentais mais glitchy, também dentro da tua… um bocado mais dentro da tua produção, lembra-me um bocado… Sim, sim. Esse tipo de produção e até sempre a cair um bocado para um lado negro, a nível de rimas, assim para um lado mais das trevas, por assim dizer. Sim, sim. Estes dois álbuns, quais é que são as influências… no geral, para tu teres criado estes dois álbuns e nesta altura o que é que te influencia? Porque tu tens tantas referências, seja a animes, a videojogos… Ok, então, deixe-me explicar-te assim. Aquilo que me influencia no geral tem sempre a ver com aquilo que está a passar comigo naquele momento. E quando eu comecei a fazer estes álbuns, eu tinha vindo de um outro álbum que não falamos neste momento, que é o Monstro Robô, que foi o primeiro álbum que saiu pela Monserginx, e que foi um álbum todo produzido pelo Dark Sun, que tinha um estilo de produção mais boom-bap, mas muito mais luminoso, uma coisa assim mais grandiosa, até de certa maneira, em termos de instrumental. E eu, se calhar por causa disso, senti, e mais animado, mesmo em termos de músicas, em termos de letras, é uma coisa com o meu imaginário, sim, mas mais positiva. Sim, as suas letras, a própria música das asas e tudo, já parte para caminhos diferentes destes dois projetos. Exatamente. E aí, se calhar senti um bocado de necessidade de depois explorar outra vez aquele lado assim mais dark. Agora lá está, mais uma vez, estou a dizer isto olhando para o passado, na altura sequer não tive esta consciência. Mas aí, desculpa, perguntavas-me o que é que… Assim as suas influências, mas já deu para entender que era o que naquela altura que andava a rondar o teu mundo, era o que acabava por entrar. Sim, sim, é isso. Eu… lá está, os meus temas, as minhas temáticas sempre tiveram muito… Tiveram sempre tudo a ver com isso, a ver com as coisas que me estavam a animar naquele momento, ou seja, as coisas que eu estou a consumir, sejam elas, pá, negadalices ou não, sejam elas… Pá, problemas que nós todos temos no dia a dia, questões sentimentais, questões emocionais, questões de… Pá, o teu pensamento no mundo é um bocado aquela cena de… Pá, que nós dizemos muito no Hip Hop, a cena de ser real, percebes, de falares aquilo que está à tua volta. Eu, no fundo, sempre foi isso que eu fiz. Exatamente. Só que o que está à minha volta também é aquilo que está dentro de mim, pronto. E é o caso que toda a gente faz, acho que eu não faço uma coisa que é diferente do que ninguém… É que eu até acho a tua escrita muito perspicaz porque consegues pegar nas cenas que tu gostas, que tu fazes no teu tempo livre, por assim dizer, e associar isso tudo aos problemas que vais passando, aos problemas que vais vendo e é isso que eu acho que acaba por tornar a tua escrita… Sim, eu acho que tenho, sim, ok, obrigado, obrigado. Acho, mais ou menos, acho que não é muito diferente do que a maior parte das pessoas fazem. Mas, se calhar eu, pronto, posso ter uma abertura maior em certos momentos para mostrar certas, certas coisas. Ou se calhar não é tão comum falar-se de certas, certas coisas, ok. Mas é deção que o pessoal do Hip Hop, no geral, são pessoas também muito animadas por essas, por essas coisas, pelo menos o que eu conheço, sabe? Sim, sim, tu não tens problema de pôr uma referência à Zelda no meio… Não, não tenho problema nenhum. E a fazer toda… Sim, mas se fores ouvir o Tang, por exemplo, voltando ao Tang, o Tang tem muitas referências a cartoons, como também tem referências mais imaginativas, artes marciais… Exato, até no nível da produção, portanto… Exato, no nível da produção, coisas se calhar mais real, mais gangster… Exatamente. Gangster não é o termo correto em relação ao Tang… Mas é um universo muito diversificado… Diversificado, exatamente, pronto. E eu divido sempre a minha escrita em dois momentos. Para mim, acho que há aqui uma clivagem entre duas coisas que eu faço, que é… Há o meu lado de… Rapping, que é… E eu não tenho essas influências e as mostro mais, todas as coisas… E depois há um lado mais… emocional, digamos assim, Onde eu não tenho tanta tendência a incluir essas referências. E tenho tendência a fazer uma escrita que é mais… Epá… Que é mais de… Facada no coração… Estás a ver? E que… E que eu também gosto de fazer, mas para mim são duas coisas mesmo muito… Geralmente que não se tocam tanto. Mas também, de certeza que não algumas músicas são a tocar… Mas eu, pelo menos na minha cabeça, eu vejo muito essa separação… Vejo essa… Essa separação… Essas águas assim… Ok… E tu depois, sendo um MC com uma abordagem muito própria, como é que tu vês o copywriter? Não é? Sendo tu um copywriter… Sim… Como é que tu vês que isso te ajuda e favorece enquanto MC? Achas que há aqui alguma… Alguma ligação? Porque acabam por ser… Sim, eu diria que até um bocado ao contrário… Ok… Porque, pronto, o copywriting… Nem toda a gente está assim muito familiarizado com isso, mas basicamente é uma pessoa que faz redação publicitária, ou seja, eu escrevo para marcas, para… Enfim, para marcas, para empresas, para tudo dentro do universo da comunicação. Portanto, escrevo esses conteúdos, não é? Tanto para o web, como para formatos físicos, como para tour, como guiões de televisão, como guiões de rádio, spots de rádio, etc. E eu acho que o meu papel, ou o meu desenvolvimento como rapper, é que me permitiu depois ter os skills para fazer isso. Uma espécie de mais à vontade, se calhar, para esse tipo de… É assim, tu como rapper estás sempre a escrever. Escreves, 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 escreves. E vais começando a trabalhar com a sonoridade, com a cadência, com o que é que soa bem, o que é que não soa bem, e tudo isso é extremamente útil para depois quando passas para o campo da publicidade e da palavra escrita na publicidade. Porque já tens, naturalmente, um encadeamento das ideias, das palavras e da sonoridade que o rap te traz. Exatamente. E tanto, quando oubes muito rap, muito rap, muito rap, ou muita música no geral, mas acho que o rap nesse sentido é mais, é ainda mais relevante… Com ferramentas. De repente tens essas ferramentas e de repente estás a fazer uma coisa que é super natural, para as outras pessoas, para outras pessoas que não tenham essa influência, é mais complicado. Claro. Ok? Então foi super importante para mim o rap para a minha profissão. Ok. Mais do que ao contrário. Ok, ok. Ok? Muito mais do que ao contrário. E é engraçado, porque é uma coisa que nós na Moça Jinx dizemos muito, ou percebemos que acontece, que é o facto de nós estarmos ligados à música e a uma editora não nos traz sustento de vida, salvo algumas exceções, mas traz, mas acaba por ser muito importante para outras coisas que vamos conquistando fora… Fora do panorama musical. Fora do panorama musical. Ok. Diz-me uma coisa, já deste aí uma pista em relação a trabalhos teus, a solo, no futuro, podemos esperar aí alguma coisa tua nos próximos tempos? Podemos, em primeira mão. Em primeira mão, por acaso, podemos. Eu tive… Pronto, depois desta fase, não é? De 2013 foi o último album a solo que eu lancei. Em 2015 eu lancei uma… enfim, uma compilação, um mixtape pela Moça Jinx, onde reunimos os três MCIs da Moça Jinx e os variedíssimos produtores e fizemos um trabalho, portanto, uma espécie de Clã, outra vez da Moça Jinx. Clã da Moça Jinx. Exatamente. E aí, portanto, desde 2015 que eu não lance nada. E nos últimos anos, estive assim, numa grande… estive num processo, pronto, de… Não de estar fora, não é? Não estava fora do game. Sim, não é porque não estares a lançar que… Sim, era a lançar. E… mas comecei a ter ideias para músicas num registro bastante diferente do que eu tinha feito até agora. Porque era uma coisa que eu queria explorar, uma sonoridade, pá, até a maneira como eu uso a minha voz, pronto, tem esta voz desenha animada, mas… como é que eu vou conseguir explorar isto? E tinha umas… e nessa altura, mais ou menos em 2016, comecei a fazer umas demos. Mas gravadas quase sem beats, só com loops de drums e assim, só para eu experimentar ali com a voz. Sem mais rudimentar para tu ir. Sim, sim. E depois deixei isso na gaveta. Até que este ano, porque, portanto, no início deste ano, antes da pandemia, acho que foi antes… acho que ainda foi antes da pandemia, ou por volta disso, eu mostrei isso ao Raez… Produtor… Produtor da Mossa Jinks. Produtor da Mossa Jinks. Sim. Que ficou entusiasmado com aquelas faixas e disse, ó pá, eu acho que estou a perceber a visão que tu queres. Ok. E ele começou a produzir em cima dessas demos, ok? E ele mostrou-me os resultados e eu fiquei, não, isto é incrível, esquece, estás mesmo a apanhar a visão daquilo que eu tinha, mas que não estava a conseguir materializar em termos instrumentais. E a partir daí começámos um processo de criar esse disco, que no fundo tinha na cabeça, que aliás, que a outra já tinha feito um disco, que é um EP, assim, é uma coisa quase… é quase um… ah, não é um end-release que está cá fora, mas é… Como pianista. Sim, exatamente, que é o… Santa Morte. O Cão e o Fantasma. O Cão e o Fantasma. Ok. Se não é por essa ordem. Sim, eu tenho a ideia de desculpa lá que eu também não… Eu devia saber o nome do meu próprio disco, mas, portanto, foi assim um projeto, uma coisa muito paralela, uma coisa de… só uma experiência, que de certa maneira gera um bocadinho um… um preâmbulo… Para o que… Para aquilo que eu queria fazer. Sendo que este disco não tem… não soa nada, da mesma maneira que sou este disco que eu tenho agora… pá, 99% gravado, em fase de mistura e agora de algumas correções e assim… mas, portanto, sim, pronto, ok, foi uma resposta muito grande para responder Sim, tem um álbum… Sim, tem um álbum… Sim, não, mas ao menos explicaste o teu processo. Já agora, essa última música que tu lançaste em 2015, que foi a última… A música ou a mix tape? Não, a faixa em que tu entras… só para ver se eu estou errado… Ah, ok, ok. É na compilação Payday… Sim, é o Payday… Eu estou… Payday com o instrumental do Roger Plex. Roger Plex, sim. É, essa faixa que lá está, é mais uma faixa solta, que às vezes, pronto, não é assim muito comum, mas vou fazendo umas faixas soltas. Na altura, nós tínhamos essa compilação, tínhamos essa compilação, não, era uma… Era um sistema que íamos lançando mensalmente, cada artista ia lançando uma música, pronto. E eu, na altura, fiz essa música nesse instrumental do Roger Plex. Porque… o instrumental já tinha saído. Só que eu acho aquele instrumental mesmo incrível. Aliás, no geral, acho que o Roger Plex é o mesmo incrível. Sim, sem dúvida. Mas aquele beat em si, para mim, é tipo… do meu, este beat da internet devia ser conhecido internacionalmente, como tipo… Como a cena… Tipo, 10 beat daquele período, porque realmente é um beat mesmo incrível. E eu, pá, pedi-lhes a autorização de usar o beat, eles meéraientam claro que sim, pá, na boa, faz, usa, e pá, e tinha que entrar naquela música. Mas lá está, foi uma módulo… Tinha que… Fazer alguma coisa naquele instrumental… Sim, porque aquele instrumental, para quem não conhece, gefa o Bob, bom ouvir o instrumental… Sim, sim, é um instrumental incrível, sem dúvida. Está mesmo num álbum do Roger Plexi, que é assim instrumental. Eu neste momento não estou a lembrar-me do nome da música, porque estou cheio de sonho, mas é do primeiro álbum do Roger Plexi. Passando aqui para a Monster Jinx, o Dark Sun fez uma entrevista para o público que eu acho que há uma parte do texto que na minha opinião resume bem aqui o motto da Monster Jinx. Que ele diz, nós somos nerds, somos geeks, mas também somos os gajos que se for preciso vão estar na festa a dançar em cima da coluna, tirar as palas, abrir mais os horizontes. Somos uma multitude de personalidades, o que é um sinal dos tempos, não há limites. Eu senti que isto era um bom, uma boa caixa para o ponto de partida da Monster Jinx e para se entender. A minha ideia é, a Monster Jinx, pelo que eu sei, nasce 28 de maio de 2008 no Google Chat com o Dark Sun, certo? Exatamente, entre eu e o Dark Sun, sim. E qual é o teu envolvimento no início e atualmente? Até porque no início, desculpa lá como tu referiste, o primeiro projeto que sai é Monstro Robô, que és tu, o Slim Cutz e o Dark Sun. Sim, sim. Então, o meu envolvimento, o meu papel na Monster Jinx inicialmente é mesmo da Génese. Portanto, nós, a Matarroa, tinha... Há quem me mata de fatores que se juntam para a Monster Jinx aparecer. Ok. Basicamente, eu nessa altura tinha conhecido o Slim Cutz, por acaso também através do Pulse. Ok. O Pulse é uma... Já aqui um L, tu ligata. Sim, sim. Estão atrás do Pulse. Que era na altura um miúdo, tinha pai de 15 anos, toda vez era DJ e estava a começar a ser um DJ fixe e que estava a montar um estúdio em frente à casa do Pulse. Do Pulse. Sim. E eu acabei por ir lá, para lá, não sei quê e começamos a parar lá, pronto. Com o Pulse e com outro pessoal e depois também outras pessoas. Também o Taz, que era amigo do Slim. Estás vendo que nessa altura eram mais miúdos do que nós. Teriam pai uns 22, 23 anos, eles eram mais miúdos. Tá, mas pronto, é aquela cena comunitária de... Todos ali, claro, unidos por uma só causa. E nessa mesma altura, eu também estava em contacto com o Colgar Caceli, que... E já tínhamos, conhecíamos mutuamente, em relação à música e decidimos começar a fazer alguma coisa. Então íamos fazer um projeto de quatro tracks, um EPzinho, uma coisa assim. E depois ele começou a crescer e a crescer e eu estava a gravar no Slim, depois o Slim acabou por entrar também no projeto e de repente tínhamos um álbum, ok, que ainda não tínhamos nome, não achava o Mestre Rabor. E o que é que íamos fazer com esse álbum? Então, pá, a Matarroa ainda existia, mas estava quase a fechar, digamos assim, e na altura nós tentamos com a Matarroa, mas percebemos que já não ia haver hipótese, mesmo pela questão da Matarroa em si, ok, da continuidade da Matarroa. Sim. Então começamos a mandar esse álbum para várias editoras, diversas mesmo, dentro do hip-hop, fora do hip-hop, pronto. E as respostas que fomos tendo foi que tínhamos viabilidade artística, mas nenhuma viabilidade económica. Ok. Ok. E nós ficámos, ok, e agora? Mas, entretanto, já tínhamos esta ideia de eventualmente ter uma label, ter uma editora. Porquê? Porque nós já acreditávamos no modelo de distribuição online, numa altura em que não era assim tão comum. Estão usual de sim. E ainda estavam mais preocupadas com lançar discos físicos e nós já víamos um bocadinho essa legitimidade no lançar o disco digitalmente. E a génesis da ideia foi, vamos lançar discos digitalmente, sem formato físico, hoje em dia já temos formatos físicos, mas inicialmente a ideia era que não teríamos que os ter, mas com um disco sem formato físico poderia ter toda a validade. Exatamente, não perde qualidade por não sair num formato físico. Exatamente. E para ilustrar isso, tivemos um grande investimento na questão do design, na questão da arte, que hoje em dia também é ainda mais forte, se calhar, ou bem, não é mais forte, mas está ainda mais presente na Mostarginx, a colaboração com artistas visuais. E nessa altura eu tentava dirigir um bocado isso. Pronto, tínhamos a Min, que era a nossa designer na altura e que a Genina colabora connosco, que estava a fazer o design, a ilustração das coisas e eu estava um bocadinho na direção criativa disso. E agora eu perdi-me, não estava a dizer, mas... Não, não, isto tudo, estavas a falar do início da Mostarginx e do teu input inicial. Sim, o meu papel, ou seja, o input inicial foi muito importante e até a nível do scouting, de encontrar artista, talvez JK fez um scouting, fez sim um scouting, encontrar talento. E tive muito, aliás, o Jinx, a própria ideia do mascote que nós temos, o monstro roxo, o monstro Jinx, o monstro Jinx, foi uma coisa que eu próprio desenhei e criei a personagem. Ok, que ainda se mantém. E que se mantém ainda hoje. Pronto, eu criei o primeiro sketch daquilo que viria a ser e até o nosso color code, a ideia de termos uma cor específica ou roxo, ok, associada a tudo o que nós fazemos. Isto veio tudo um bocadinho de mim, em colaboração com os outros, claro, mas o meu papel estava muito ligado a isso. Ao longo dos anos, o meu papel mudou um bocado e eu passei mais para... Passei a não estar tão ligado a essa parte do desenvolvimento ou da promoção e passei a estar um bocadinho mais cá para trás e mais focado em ser artista da editora. Claro que tenho o meu input, claro que continuo a colaborar, claro que escrevo textos, vou mostrar Jinx, claro que tenho boa opinião, claro que estou a par de tudo. Mas, esse papel passou a ser assumido mais pelo Garcane e pelo Slimcut e eu estou assim um bocadinho mais... estou na minha redoma a flutuar e vou mandar numa laranja. De facto, há uma espécie de liner notes de vários projetos da Jinx escritos por ti, correto? Sim, uma grande parte deles são feitos por mim. Acabas por criar ali o universo para o projeto, não é? E se tiver eu que escrevia todos os textos. Portanto, depois eventualmente também chega uma altura em que eu estou a trabalhar, se calhar não posso e depois JK também se faz isso bem, outra pessoa faz isso bem. Hoje em dia temos uma pessoa que trabalha connosco que faz isso, não é? Especificamente, mas eu continuo a dar os meus inputs. Enfim, é muito colaborativo a Moçadinho que no geral é assim... Tu já tocaste em dois pontos até que eu te queria falar, que era... Peço desculpa. Não, então fizeste bem, é ótimo que é. A importância e a vossa vontade de ligar a editora a outras áreas, sem ser só a música, por exemplo, ao design. E a importância da internet na altura e até atualmente, porque de facto vocês assumiram muito essa postura de a internet não torna nada menos válida, as coisas serem lançadas pela internet e já foram dois pontos que eu não sei se tens mais desenvolvimento para isto. Sei lá, sinto que a internet foi uma parte bastante preponderante. Sim, foi, foi. Eu acho que nós inicialmente tínhamos mesmo essa preocupação de dar essa legitimidade, pronto, como já falamos. E se calhar começamos, não sei, numa altura em que os meios ainda não estavam assim todos tão disponíveis como estão hoje, mas também isso não é justificação para nada, mas... Mas a verdade é que vocês viram uma hipótese viável, vocês conseguiram entender, ok, a internet é um sítio totalmente legítimo para... Claro que sim, porque se olharmos aqui para trás e mesmo na história em que nós estávamos, do que discutimos aqui hoje, e eu já comecei a minha carreira, entre aspas, na internet, não é? Porque eu já estava a pôr discos no IRC. Exatamente, exatamente. E então não foi uma grande diferença e depois tive a fase da Matarroa e se calhar canalizei as coisas para ali. Mas poderiam ter acontecido na Matarroa e poderiam ter continuado a investir meramente na net. Claro que estás a falar de 2001, 2002 e depois estás a falar de 2009, quando entra... Claro. 2008, quando a Nama Sérginho se é criada, 2009, quando somos o primeiro lançamento. E agora, se calhar, não parece muito tempo, mas a evolução daquilo que é o consumo de internet e o que é a largura de banda da internet e da disseminação da internet pelo mundo e por Portugal, é uma diferença... Claro, abismal. Abismal, não é? E mesmo em 2009, para aquilo que o papel que a internet tem hoje em dia na vida das pessoas, para aquilo que tinha em 2009, é completamente diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Na altura nós estávamos a utilizar o MySpace e nós chegámos a ter uma colaboração com o MySpace para o lançamento do Mastroaloa, que lançamos pela Monsta Jinx, mas tinha investido, por acaso, contactado por uma pessoa do MySpace que gostava muito de aquela da Matarroa e que falou comigo e que me perguntou se não tinha nada para lançar, porque iam fazer uma nova... um novo segmento do MySpace que era o Urban Beats, Urban Beats não, Urban Beats não, qualquer coisa. Mas tinha um nome assim... Uma espécie playlist ou algo desse... Não, não, era um... Dentro desse conceito era uma plataforma para... não era o Urban Beats. Ah pá, inserir nome genérico... Isso, associado ao Urbano e ao IPOP, ok? Sem te prestigiar, claro, estou a brincar. E eles queriam basicamente ter essa plataforma de apoio. E na altura, quando o nosso disco, Monstroaloa, saiu pela Monsta Jinx, teve esse apoio deles. Então tu entravas no MySpace Portugal naquele dia, naquela semana, ou seja o que for, e tinhas um link para o nosso disco. Então aquilo na altura fez-te explorar um bocado os on-loads e o próprio reconhecimento do Monstroaloa. Ou seja, foi mais uma validação para o canal da internet. Claro, mostrou que sem dúvida poderia funcionar, não é? Poderia sim, e a verdade é que tu hoje em dia veste. Quando tu pensas em um disco, já nem pensas onde é que eu vou fazer o streaming desse disco. Exatamente. Já nem pensas em onde é que eu vou comprar o disco. Digo no sentido geral. Sim, o consumidor geral pensa isso. O consumidor geral pensa isso. Pensa isso. E nós no fundo estávamos a fazer um bocadinho isso numa altura diferente, numa altura anterior. Agora até inverteu as coisas. Exatamente. Se não estiver no streaming quase que nem existe, não é? Nem existe, exatamente. Se não estiver no Spotify. Como assim não está no Spotify? Sim, isso acontece. Se não estiver aí. E pá, manda-me o teu disco, não sei o que, Bandcamp. Até por isso que plataformas como o Bandcamp eu considero totalmente fantásticas, seja a nível de relação do Bandcamp com o artista e isso tudo. Para que nós usamos o Bandcamp desde o início. Exatamente. Está lá tudo desde o início do Bandcamp. Dessa altura. Há sim algumas histórias ou momentos que acho que tenham sido determinantes para Monster Jinx ou caricatos. Digo isto porquê? Porque eu sei que houve um concerto que acho que foi caricato numa convenção de animes ou de videojogos com o Rodolfo. Sim, sim. Certo? Isto foi o Dark Sun que me deu esta dica e eu gostava de entender o que é que se passou porque fiquei super curioso. É pá, eu também não quero estar a pintar a Monster Jinx como uma coisa que só funciona num universo de Nord, porque isso não é nada verdade. Não, não. Aliás, esta situação se foi caricata naquele sítio, podia ter sido se calhar noutro. Isso foi basicamente um convite do Rodolfo, que é um artista português, visual, de banda desenhada e também músico. E um troll gigante, by the way, que estava muito dentro desse universo, da banda desenhada e assim. E ele ia tocar ao Iberanime. Ok. Acho que era o Iberanime. Era o Iberanime. E que convidou-nos para irmos tocar com ele. E até porque na altura também tinha umas músicas no disco dele e assim, e acabamos por fazer ali assim um meeting point e fomos tocar lá. Ah pá, e foi muito engraçado porque de repente estás a tocar numa convenção cheia de cosplayers. Exato. Não é? E nós estamos ali do hip-hop, percebes? Representing. Mas por acaso tenho carinho com isso. Mas foi muito engraçado porque de repente estamos com uma coluna e o Rodolfo, pá, os berros para o meio das pessoas e enfim. Mas o espetáculo correu do início ao fim. Ou... O espetáculo correu do início ao fim. Correu do início ao fim. Sim, sim. Sinto que isso é que era o mais importante. Sim. Foi assim uma... Foi assim um moche. Sangue, suor e lágrimas. Mas chegou o mesmo ao fim. Mas foi engraçado. Diz-me outra coisa. O que é a Monstra Jinx TV? A Monstra Jinx TV. Eu tive a fazer essa pesquisa e só... E é que o mais curioso é que no YouTube, no vosso canal, só tem um episódio 7. Nem é o 1. Nem é o 1. É o 7. Ok. O que é que é a Monstra Jinx TV? A Monstra Jinx TV, no fundo, era quando a Monstra Jinx começou... Pá, o YouTube foi lançado em 2007, acho eu. Portanto, tinha dois anos o YouTube quando nós começámos a fazer isso. Porque a Monstra Jinx TV começou logo a seguir. Que era o quê? Basicamente, quando nós íamos dar um concerto, íamos tocar numa festa, seja o que fosse, e eu tinha uma câmera e registava... O que estava... E registrando o que estava a passar. Desde as brincadeiras, aos concertos, às coisas, enfim. Era uma espécie quase de um... Behind the scenes. De um behind the scenes. De um behind the scenes. Que depois... Que nós começámos a chamar a Monstra Jinx TV. Porque depois pegava naquilo, chegava a casa e editava. E fazia ali um episódio, está a ver com as peripécias que ia acontecendo. Claro. Pronto. Lá está, que hoje em dia é uma coisa completamente normal, não é? Sim, sim, sim. Mas nós... Mas pá, na altura também era um bocado aquela pica de estar a fazer... Enfim, de estar a viver aquela comunidade. Porque a Monstra Jinx é isso, é um grupo de amigos, é uma família, digamos assim. Então, basicamente era isso. Era reportar um bocadinho as nossas vivências uns com os outros, as nossas brincadeiras e assim. Eu só fiquei triste por só ver 7, porque eu gostei de ver o episódio. Show out, show out para o Dark Sand. Eu devo ter isso tudo e para ver esses arranjos. Mas pá, devia estar tudo no YouTube. Porque assim, eu achei super curioso só estar o 7, não estar... Não sei, não sei. Eu assumi, se há o 7, há mais 6. E acho que há mais, acho que há para ir uns 9. E estava assim uma coisa muito crua? Estava-se mesmo a ver o que é que se estava lá a passar sem filtro e tudo? Estava um conceito... Sim, hoje em dia se calhar algumas coisas não são tão fáceis porque nós, pá, nós brincávamos muito com muitas coisas e o nosso linguajar e assim, se calhar hoje em dia, pá, ou algumas coisas menos politicamente corretas ou assim, pá, que nós... Mas está, era tudo teres mesmo um insight em relação a um grupo de amigos, sabe? Sim, sim, sim. Se calhar isso, até pegando na conversa que estavas a ter de quando começas a conhecer rappers e a ver, wow, esta pessoa não é só o disco, a Monster Jinx TV também acaba por trazer um bocado... Sim, sim, claro. A outra parte das pessoas e não só os seus projetos. Exatamente, isso é muito relevante, portanto, para mim, porque eu, há muitas pessoas quando me conhecem, que conhecem a minha música, acham sempre que eu sou uma pessoa assim muito séria e tenho assim um semblante e que estou sempre assim muito séria, entendeu? E a pensar em coisas super erudidas, entendeu? E sempre assim, tipo, não, eu estou aqui, sou um escritor reclusivo, entendeu? E a realidade é que eu não tenho nada a ver com isso, que sou como qualquer pessoa do rap, é que geralmente, pá, no geral, que são pessoas divertidas, que são nerds do rap, entendeu? Mas que são, pá, tranquilos e que estão tendo a volta... Sim, não quer dizer que tu estejas sempre num modo de estar de um específico, não é? Exatamente, eu não estou sempre assim, tipo, a flutuar numa nuvem e a dizer não, não estou preocupado com a minha arte, sabe? Claro. E isso era uma janela para isso também. Ok. A Monsaginx TV era uma janela para isso, para esse lado. Olha, para acabar, aqui pergunta da Praxo. Qual é a música que hoje está na tua cabeça? Assim, a tua música do dia, pode ser qualquer música, não precisa de ser de rap, qual é que seria a música que tu... Epá, nem precisa de ser uma recomendação de género, isto é mesmo bom, é tipo, só a música que tu... Que música é que está na minha cabeça hoje? Ou seja, epá, eu adorava mesmo deixar aqui uma recomendação séria... Mas não precisa de ser séria, pode ser qualquer... Ok, ok, a música que me está a vir à cabeça neste momento, porque eu acordo muitas vezes com esta música na cabeça, é uma versão da No Type, de Ray Schrammend, não sei se não fiz aqui um butcher no nome, mas estou cheio de sonho, que é uma versão de um comediante, que é basicamente a Punjabi Virgin, essa música. Ele faz, tipo, Punjabi Virgin, dessas músicas, epá, e é hilariante. Eu sei que isto foi a pior resposta de si. Não, 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 eu acho que são todas válidas, são todas válidas. Mas é uma coisa muito difícil, lá está, eu acho que isto ilustra um bocadinho, uma coisa que acho que nós, o pessoal que está ligado ao hip-hop tem, que é a capacidade de termos, epá, de brincarmos com a nossa própria música, e às vezes não levámos a nossa música sempre super a sério. Sim, sim. Ok, eu digo isto porque, epá, eu conheço muitas pessoas que são, que não é que são, mas que são, que maioritariamente cresceram com outros géneros musicais e levam aquilo com uma seriedade, como assim estás a ouvir o Drake? Ok, sim, sim, sim. Eu acho que nós, epá, em relação, nós conseguimos ouvir o Drake, não estou a dizer que o Drake é mau, estou a dizer que o Drake é fixe, mas conseguimos estar a consumir Drake e assim conseguimos estar a consumir Atmosphere LP, conseguimos estar a consumir, epá, Griselda, e conseguimos estar a consumir o que for. O que quer o que for, exatamente. Ainda bem a mim, não interessa. E acho que essa sensação de que o hip-hop é um género com um leque gigante e que não há nenhuma temática que não caiba no hip-hop, nem nenhum nível de seriedade ou falta dela que não caiba no hip-hop, pá, acho que é o que faz o hip-hop mesmo uma coisa mágica. Portanto, eu gosto de estar a dizer uma coisa que é um mime, praticamente, mas podia estar a dizer... Sim, podia estar a dizer uma coisa muito mais séria, por assim dizer. Sim, sim, sim. Mas eu acho que eu, pessoalmente, eu não acredito no conceito de guilty pleasure e se calhar acho que foi um bocado do hip-hop que me trouxe essa ideia, nem que seja por, pá, se calhar às vezes vais ouvir uma música e o sample é a coisa mais ridícula que tu nem ouvirias, em outro contexto, ou seja, este espaço em que cabe tudo e, como tu dizes, é o que é mais fascinante. É exatamente isso, o hip-hop, estamos afastados da tua para a última pergunta, mas o hip-hop é exatamente isso, é pegar em coisas que são o que são e fazer delas outra coisa, a cultura do sampling vem daí. Por isso é que as pessoas que têm um interesse grande por hip-hop, de repente começam a descobrir montes de géneros de música... E ouvi-los, se calhar, tão assiduamente quanto... Exatamente, de repente estás a ouvir soul, estás a ouvir funk, estás a ouvir blues, estás a ouvir jazz, estás a ouvir tudo, por causa, porque descobriste isso na ligação ao hip-hop. E acho que posso estar enganado, mas acho que é um... não diria, ok, não estou a dizer que é o único estilo de música onde isso acontece, mas que é um estilo de música onde isso acontece muito e é muito prevalente e tem esse papel de educação musical, Sem dúvida. Acho que o hip-hop, pá, eu diria que sem dúvida é o estilo de música ou de cultura que te permite mais teres isso. Esse resampling, e digo isso todo, estamos a falar em relação à música, mas podia estar a falar em relação a outras vertentes do hip-hop. Exatamente, exatamente. Em termos de arte, quantas pessoas que tu não conheces começaram a fazer graffiti e hoje em dia são mega designers, mega artistas, super conceituados ou que até evoluíram, não evoluíram não, que mudaram para outras coisas ou que mantêm trabalhos que são relacionados com a street art, mas que começam com essa inspiração. Exatamente, que vem desse sítio do hip-hop. Exatamente, e a mesma coisa é verdade para o break dancing e a mesma coisa é verdade para o DJ. E as outras ramificações da cultura, como são estes quatro pilares. Estreio, muito obrigado. Acabámos nesta nota, que acho que é a melhor maneira de acabar esta entrevista. Olha, obrigadíssimo mais uma vez por aceitares aqui o convite. Obrigado a vocês, obrigado também ao Kezi por nos receber aqui. Sem dúvida, sem dúvida e um grande shout-out ao Kezi. Monster Jinx, you already know what it is. Que concentrei, fiquem bem. E aí Legenda Adriana Zanotto